Pra entrar na minha vida teve muita pressa Toda hora oferecendo carinho e amor Agora quer ir embora que mudança é essa Como foi que de repente tudo se acabou Tava tudo muito bem de cabeça erguida Não sei como de repente tudo desabou Vai embora desfrutar a sua curtição Eu fico na solidão curtindo a minha dor Se você quer ir embora, pois então se vai Você tira sua falta, me descabelar Já fiz tudo que podia pra você me vingar Se você já não me ama, pois então se vai Se você quer ir embora, pois então se vai Você tira sua falta, me descabelar Já fiz tudo que podia pra você me vingar Se você já não me ama, pois então se vai Onde só na sua vida é o que você quer O amor significa segundo lugar Eu pensei que era o bolo da sua cereja Era a corda e a caçama a se completar Meu brilho foi ofuscado pelo teu olhar Meu coração encantado se deu de bandeja Então você vai curtir o seu novo romance Eu vou curtir a minha dor com mais uma cerveja Se você quer ir embora, pois então se vai Você tira sua falta, me descabelar Já fiz tudo que podia pra você me vingar Se você já não me ama, pois então se vai Se você quer ir embora, pois então se vai Você tira sua falta, me descabelar Já fiz tudo que podia pra você me vingar Se você já não me ama, pois então se vai Enquanto tiver cerveja e mesa de bar Tem lugar pra eu curtir a minha solidão Enquanto se conhecia a palavra tristeza Foi o que você deixou pra o meu coração Você levou minha vida e me deixou o trapo Pagoçou minha cabeça com suas lembranças Me deixou do abandono para o desespero Não me deixou nenhuma chance de ter esperança Se você quer ir embora, pois então se vai Você tira sua falta, me descabelar Já fiz tudo que podia pra você me vingar Se você já não me ama, pois então se vai Se você quer ir embora, pois então se vai Você tira sua falta, me descabelar Já fiz tudo que podia pra você me vingar Se você já não me ama, pois então se vá